Gente, nós vamos pesar essa coelhinha aqui para vocês verem, deixa eu ligar aqui a balança, deixa eu ver, vamos ligar a balança aqui, vamos ver se está no zero, está zerado né, está dando para filmar bem, o pessoal está vendo aí, a gente não quer esconder nada do pessoal, vamos lá, vamos pesar essa menina, adulta, coelhinha adulta, olha só, um quilo, quatrocentos e noventa e duas gramas, coelhinha fortinha, gordinha, coelhinha que é bem alimentada e olha só gente, ela chega a ser em peso a metade do que infelizmente se encontra por aí, infelizmente né, amigos, eu quero comparar com uma outra coelhinha nossa, tá, o que que acontece, o peso ideal né, dos Lions Red, Mini Lion, gira em torno dos um quilo duzentos e cinquenta até um quilo e setecentos mais ou menos, claro né gente, pode passar um pouquinho de um quilo e setecentos, pode passar um pouquinho de um quilo e setecentos, pode ser um pouquinho menos que um quilo e cinquenta, até pode, não tem problema, mas consideramos como peso ideal um quilo e meio né, é o que nós vamos estar considerando como um peso ideal dentro da raça Lion Red tá gente, um quilo e meio né, um quilo e quinhentos como um peso ideal, certo? E agora pessoal, eu vou trazer pra vocês aqui uma coelhinha, uma outra matriz da raça Lion Red, que desmamou o filhote há pouco tempo, como eu falei no início do vídeo né, ela arranca uns pelinhos, mistura com o feno, faz aquele lindo né, que não tá com essa exuberante juba, a juba, a saia né, pra fazer a comparação pra vocês verem né, como que a coelhinha fica né, depois que ela ganha os filhotinhos né, e dá pra mostrar até como fica menor né, tá aqui ela, separadinha, pegar ela aqui, olha só, é uma coelhinha de pelagem de chocolate, olha só gente, ela tá em fase de recuperação, ela tá em descanso né, dá pra ver aqui que ela tá sem a saia, tá sem a jubinha né, de pelagem de chocolate, deixa eu fazer uma coisa, eu até vou aproveitar, vou ligar a balança, vou pesar ela pra vocês verem também né, deixa eu me aproximar aqui, vamos medir né, que é mais uma matriz né, então vamos ver aqui gente ó, encostando lá na cabecinha, seis centímetros de orelha, olha só, estão vendo, olha aí, coelhinha com seis centímetros de orelha, balança no zero, deixa eu botar aqui pra só ver, ó, balança no zero né, vamos botar ela aqui, na balança, vamos ver, que é mais uma matriz nossa né, olha aí gente, um quilo, duzentos e vinte e seis, olha só, que maravilha essa coelhinha, agora vamos fazer o seguinte, vou colocar ela aqui, do lado, desta outra, que tava com a gente, olha só gente, que diferença, olha só, como a juba, a saia né, acaba dando um tamanho maior, claro, ela é um pouquinho maior que essa aqui, é, mas a ilusão né, que a saia, a juba né, causa, dá pra ver né, a diferença, de tamanho né, de tamanho né, viram só aí, que legal, é importante a gente fazer essas comparações, pra vocês poderem ver né, ela tá bonita assim, vamos deixar ela aqui, pra só ver, certo, gente, muito importante, pra todos os criadores, quem tá começando, quem já cria né, investir em animais, realmente puros né, pra que o seu cliente possa realmente, depois adquirir um coelhinho com vocês, com uma genética boa, né, dentro do padrão da raça né, não se surpreender, ó, comprei um lá e ficou grandão né, então, aqui a gente apresenta pra vocês, então, essa coelhinha, e como a gente falou né, é uma maratona, é a semana do Lionhead, não percam os próximos vídeos, amanhã, eu vou trazer pra vocês aqui, alguns coelhinhos pra vocês conferirem, que, vão estar disponíveis, olha só, vou trazer, amanhã, no próximo vídeo, né, coelhinhos, da raça Lionhead, com uma genética, bem bacana, bem legal, aqui da cabanha, coelho bonito, que vão estar disponíveis, então, não perde o próximo vídeo, e essa semana vai ser especial, que é a semana Lionhead, tá certo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe nossos vídeos aí, nossas redes sociais, seja membro do nosso canal, pra cada vez ajudar, mais a fortalecer aí, a cunicultura brasileira, tá certo, um grande abraço pra todos.